Quebrada, se você quer ver as batalhas que pegaram fogo, a gente separou algumas rimas aqui pra você E mano, aqui é qualidade né, então você já desce o like aqui antes de ver o vídeo Tá ligado né, aquele ó, avançado Então, muito obrigado pela presença de vocês Se vocês quiserem receber um salve, vê esse vídeo com a gente aqui até o final Pra ver se você gosta do nosso salve e deixa o seu nome aqui no comentário Porque isso faz muita diferença pra gente, beleza? Bora que bora de vídeo Só no freestyle que eu te digo, não sou best friend, mas eu não sou teu amigo Tu não é meu amigo, eu não te pergunto em nada Até porque você não anda da rima improvisada E você deve ser dançador de rocha Que que adianta ter um pau grande e na hora ser brocha Se fuder eu, se fuder eu, se fuder eu E aí eu vou defender meu amigo Mas aí agora o bagulho repele Quem vai ter o pau duro quando vai comer? A Annabelle Você tá falando de mim, sua mira por mim e tem cara Aí o teu filho é minha cara A Annabelle Já vou quebrar o seu crânio Pra esse chinelo te aguentar Ele tem que ser de titânio A Annabelle Que você não ganha Você vou te matar? Isso é fato Só veio de chinelo Porque engulho o sapato A Annabelle Você tá ligado ou tá risada? Você tem filo, mas sua rima não é pesada Falou Mano daqui cê não sai ileso Eu vou pro chinelo por número Ele compra por peso Aí meu mano Cê nunca vai A Bruna se vende por polaviche Mas você eu tô ligado que se vende por sanduíche Aí otário Todo mundo manja Desculpa mano Porque tá nem tô aqui Cê não esbanja Cê tá ligado Não tem um fone Falou de Cardassio Mas no seu pé é um fio de microfone Aí meu mano Vou ter que te zoar Cê tá ligado mano Que aqui cê não vai aguentar Pô Você manda mal Esse é o Bifox Esse é o Bifox É bissexual Que aí meu mano É o seu fim Cê tá ligado Sua mina veio E ela gritou pra mim Aí Você tá ligado Que o moleque vai dar risco Tá falando que é o cover do Tirulipa Você tá fazendo Você ainda tá perdendo Florentina, Florentina, Florentina de Jesus Tô pegando sua mãezinha E comendo seu cuscura Aí a Tirulipa dá o salve no Insta Quem não arrisca é no Capetinsca Florentina, Florentina Eu te passo até a bosta Fala que pega minha mãe Mas você só trança de cota Eu tô no fim Cê tá falando muita merda Daqui a pouco balançam o suficiório E eu tô no versado Transo de cota Que o time eu te pego de quatro Te passo de lado Aline o verso é o crime Ah, meu talento tá na vitrine Ele só fala isso na improvisada Engraçado é que tentou todas essas posições Mas eu não senti nada Eu faço meu freestyle e até que nunca larde Calma gato, te mostro isso mais tarde Ah, não quero que eu falo vamo Eu vou te ensinar Sato e tu é muito feio E corre perigo Não tem chance Que mais tarde eu vou estar com seu amigo Você não manda bem Quer falar de Eminem Eu mando bem Já eles, nem Se é que cê entende Que eu presta atenção sem problema Você é barriqueiro Eu sou Ayrton Senna É porque Eminem Sua rima é uma desgraça Eu sou o slin cheiro Ele é o slin cheiro de graça Eu sou o Eminem Sim, presta atenção então Que eu vou te ir mandando Agora e vou na sessão Eminem não Snoop Dogg Vou subir no pódio Quer vencer ao crau Que volta no próximo episódio Calma gato, sua rima é uma desgraça Se é um Snoop Dogg Sua rima é só fumaça Se é um Snoop Dogg Sem ver Se é um Eminem Seria nada sem o Doctor 3 Pode cê entende Você é fraco Só paga de idiota Fez love song pra mina E depois tomou um fora Mas aí Não presta atenção Você ouviu meu sonho Eu nunca ouvi o seu Isso me ficava engançado Obviamente Quando eu vim Como o cara não é capacitado Como não sou capacitado Sabe que dá vacilo E nessa batalha Eu mostro O rap é compromisso Pois fica difícil Cê sabe que você é misteça Prefiro ficar sem som Do que mandar umas merda dessas Coitada Essa do meu amor Eu sou a fa bonita Mas merda dessa Tem quatrocentos mil inscritos Mas isso daí Se lê café com leite Obviamente Vou esperar o que do reino Ah, cala a boca Parsa Só não perde a linha Pode ver Gosta, gosta Tá no topo Com o rap motinha Aí fica difícil Não sei se cê entende Eu faço um bagulho Parceiro Então se acontece O rap é modinha Demorou é mó esforço Deixa ele ser modinha O importante filho É dinheiro no bolso Seu tudo Você não fraca Posso ser modinha Mas as contas da minha casa Ela tá paga Será que eu tô viajando Ou tem muita coisa errada Antes de querer dinheiro Tem que honrar essa parada É um supra que é da tarde Não se bato meio dia Nove horas da manhã Já tá procurando Uma petiçaria Aí é foda Vou lá para você A currida de meu parceiro Que eu vou me tornei só o fio Pra trampolha desse jeito Aqui eu vou falar Porque nós é pretão Representa os quilombo O povo faz mais sucesso Do que eu Mas eu sou Richard E sou eu faço gol E faço a dança do pombo Certo? Vira Eu abraço a sua placa Você é um babaca Você não se destaca Foda de Sean Kingston Vou mandando na moral A way to a beautiful Girl Mas não vale um real Pra saudade Você tá ligado meu parceiro, eu vou mandando do improvisando desse jeito, agora eu vou mandando tá fudido, até o Bob que é seu aliado, explanou que você tá com saudade de ser corrigido, sem querer ficar empadado, assim, e hoje é poucas ideia, é desse jeito eu vou mandando uma dieta, saudades, vá aqui pra plateia, certo meu parça então, tem a rima já tá até com nitro, um salve pra pomarola, primeiro extrato de tomate que eu vejo que tem uns 50 mil, morou deporou, isso é roda culturão, batalha do Tóquio, o que vocês querem ver? SANTE! Isso é roda com nitro, esse TVC que hoje em dia é muito falso, um ferra, mandando uma tomada, depois puxa um grito de guerra. Aí sabe o horário, e mais um salto, a 그런fada, a nossa diferença é que eu dei a cara na A tua casa, esse copo é tudo, irmão, vai te dizer, eu sou homem de verdade, sem medo de ele, e quando a notícia é louca, tua puta não fica ardida, você tem que botar a casa, viagem perdida. O papo é reto, é bolo igual, o bolo igual eu, então meu truta, seu filho se chama Neto, sabe por quê? Fazendo a rima, agora vai pra vala, Neto pra combinar com as merda que tu fala. Seu filho não vai ser avô, na moral, agora sai, não comi sua mãe, meu truta, eu não sou seu pai, então. Aê, você é gordo pra cacete, ainda bem que eu não comi a minha mãe, que se subir em cima dela, esmaiga e ela vira um tapete. Então eu faço a rima, agora mato tipo uma verruga, cala a boca que hoje você vira o seu madruga, sabe por quê? Eu faço a rima e te esmurra, seu madruga na rua, só sabe logo vender churro. Seu madruga, vai pra puta, cacete, o gordo igual o chave, só que você é educado e dentro do barrigo. Eu vendo churro na rua, chega e você é papatum. Olha, você perdeu, eu sou rico da plateia, mas hoje eu tiro o seu. Ganhar e perder faz parte da viagem, por isso que agora eu vim mostrar que é sem sabotagem. Rap de verdade eu vou falar pra tu, então cala a sua boca e vai tomar no seu U. Ganhar e perder faz parte da viagem, nessa batalha de hoje eu te dou as boas-vindas. Ganhar e perder faz parte da viagem, eu te mando pro inferno com a passagem só de ida. Eu sei que eu tô pecando, mas eu vou te falar. Eu não sou Jesus, mas o rap vem pra salvar. Então quem é você pra me levar pro inferno? E com a sua cabeça eu escrevo papel e... Você quer falar de pecado, então ajoelha nesse momento e pede perdão a Deus. Se você tivesse se arrependido dos seus pecados, ele não teria mandado um castigo feito eu. Gol! 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 Esse que é o problema, que manda aqui na frente o pão tão surdo da telecena. Quem tá se ligando, deixe atenção, na minha frente os dois não passam de um vacilão. Eu vou falar que ele é o porquinho da telecena, achou que menina amando suas ideias, tá maluca. Eu quero chamar ele de um pouquinho da telecena, um pouquinho de gastação, você tá parecendo um leitão apururuca. Vá! 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 Vamos pegar a nossa lista dos salvos aqui, ó. Sabe que a gente faz esse canal aqui, mano, pelo amor, pelas rimas e não só pelo cheque. Mas o primeiro salvo que eu vou mandar hoje aqui, ó, é pro Lucas Kerck. Cê é doido, meu amigo. Isso daqui é da hora. Por isso que a gente tenta manter um nível sempre sábio. Logo depois dele, o salve vai direto pro Fábio. Cê tá doido, mano. Sabe por que a gente não pode vacilar? Porque se a gente vacilar na rua, os outros filmam. Por isso que depois o salve vai direto aqui pro William. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Tchau, tchau, tchau.